E se cês amam essa cultura e odeiam a ditadura, grita aí RIPER! 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 Se cês amam essa cultura e odeiam a ditadura, grita RIPER! 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 Pra me matar esse mano que já rima de faz tempo Pra você entender rimando, mostrando talento Porque cê tá ligado, mano, que é o argumento Eu sei que de batalha cê tá passado faz tempo Mas não dá nada, mano, sabe qual que é o improvisado Porque cê tá ligado, mano, eu dominei De tempo sem batalha, o Jajata aposentado A última que rimou, eu te bati e te aposentei Pra você já pegar, se liga na sessão Não é questão de aposentar, mas você é um cuzão Até porque não aposento, você não argumenta Até porque de rap, ano de trampo, não tem 60 Pra você entender, que agora eu vou dizer Não é 60 de idade, eu rimo 60 pra prender É, isso aí, primeiro rod Tem resposta do outro lado, já na voz, 30 segundos, vai! É chegar com respeito que o meu espaço eu conquisto Não é que eu tô afastado, passa, eu só não fui visto Então, fica tranquilão, eu tô bem na moita Cê vai passar e logo vai cair no chão Tá achando que eu tô aposentado, no improvisado Só que cê ainda não tá capacitado Então, entenda bem como aquela parada Que o bagulho é muito louco, cê ainda é uma piada Porque, mano, cê se fudeu Fala que eu tô aposentado, mas é o seu tempo aqui que já deu Então, fica tranquilão, vê se não esquece Aproveita que eu te mato e mando o PNSS Porque, bagulho é sem caô Te mando o Necrotor, NSS Foi o Temer que cortou É, NSS tá moiado, hein, pai Vai demorar os anos aí, viu Nossa, com 16? Ô, meu mic aqui deu ruim, mano Mexeram aqui Ei Aê, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para cacique Barulho para Jó O A0J terminou, volta Sorta, DJ Ei, ei É bem engraçado Esses caras querem falar que eu sou aposentado Parece que esse disco tá travado Porque passa aqui, eu sou sensei Esse disco tá rasgado, eu me esqueci Fui eu que arranhei Então, cê tá ligado que o bagulho é louco e sem macete Que na próxima eu quebro o seu disquente Tá ligado aqui, mano? Só no proceder Eu vou quebrar o seu disquente, você vai precisar do SSD Pra poder rodar o seu sistema operacional Que não encaixou aqui na batalha central Porque eu sou outro nível Cê veio batalhar, cê veio batalhar seu sistema Pum, é compatível Então, não vem falar que esses bagulho até amanhã Pra bater de frente precisa de mais memória RAM Achando que é foda, mano, aqui eu sou sagaz Posso tá aposentado Mas cê tá muito mais Nossa, Jobson Tem resposta do outro lado Cacique na voz, vai que vai Fala que eu não sou capacitado Isso não é verdade Porque pra rimar comigo cê não tem capacidade Até porque eu faço rap louco de verdade Independente de truta, de tempo ou até de idade Cê tá rimando e ninguém tá vendo no improvisado Só que vai ver no truta que eu acabo com a sua esperança Até porque racional já viste Que disse nem, que não é visto nem lembrado Te mato e mando lembrança Pra você pegar sessão de R.A.B Até porque meu truta eu vou explicar pra você Pega esse beat que eu dominei Cê fala que eu tô aposentado Truta, eu nem comecei Só pra você pegar que eu mando assim Não é questão disso, mas eu vou mandando assim Pra você entender eu faço rap só pra mim Eu comecei no rap pra iniciar seu fim Ooooooooh 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 Ooooooooh